A sétima edição do Salão Nacional do Turismo foi aberta hoje aqui em Brasília. O evento, que segue até domingo, oferece um espaço para o público explorar e celebrar as experiências turísticas de todo o país. Considerado a maior vitrine do turismo nacional, o salão é dividido em áreas temáticas, que contemplam opções de cinco grandes eixos do turismo. Sol e praia, natureza, rural, cultural e tendências. É a celebração do turismo brasileiro. O país inteirinho está representado aqui. São 25 mil metros quadrados que permitem ao turista viajar sem sair do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A ideia é que os visitantes explorem algumas das melhores atrações turísticas do Brasil por meio da cultura e da gastronomia. Até domingo, são esperadas pelo menos 10 mil pessoas por dia. Mais uma oportunidade de incentivar o turismo no país, que já representa 8% do PIB nacional. O turismo emprega 7,9 milhões de trabalhadores e tem uma cadeia produtiva democrática, como definiu o presidente da Embratur. Ela vai de um dono de hotel, que pode ser de luz, que pode ser mais simples, a vendedora do acarajé, ao garçom de um restaurante, ao motorista de um Uber, ao motorista do táxi, ao motorista do mate na areia da praia. Essa cadeia é democrática, ela é ampla. Então, a gente precisa olhar para esse Brasil com o olhar da sua memória, com o olhar do Brasil que a gente quer viver, de um turismo que seja responsável. Nós temos seis biomas. O que vai nos ajudar a preservar e dialogar com o mundo sobre a nossa responsabilidade ambiental é uma atividade econômica que seja sustentável. A expectativa é de que o setor cresça este ano até 12% em relação ao ano passado. E para o ano que vem, a perspectiva também é otimista. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o turismo injetou mais de 155 bilhões de reais na economia brasileira este ano, sendo o maior valor de toda a série histórica, até outubro. 5 milhões de estrangeiros vieram ao país e deixaram cerca de 30 bilhões de reais. Números que tendem a aumentar com a liderança do Brasil à frente do G20. Grupo que reúne as maiores economias mundiais e com as quais teremos vários contatos aqui em 2024.